Para remodelar a tarifa social de energia elétrica, como que iria funcionar? Olha, hoje a tarifa social, ela é uma série de descontos em escada, né? Conforme a pessoa consome mais, ela tem menos desconto. Nós estamos estabelecendo que as famílias que consumirem até 70 kW não vão pagar nada, as famílias de baixa renda, e aquelas que consumirem acima de 70 kW pagarão apenas o que exceder 70 kW. Isso vai melhorar o desconto e tornar mais claro para as pessoas as condições da tarifa social. Nós também apresentamos nesse mesmo projeto uma outra proposta, que é que nas escolas e nos postos de saúde públicos, nos bairros de baixa renda, sejam colocados painéis de energia solar, com recursos da própria tarifa, que já existem, nós não vamos aumentar nenhum custo para os demais consumidores, colocar esses painéis para que a energia produzida ali já seja diretamente direcionada às famílias de baixa renda. Bom, o benefício principal é que praticamente não tem nenhum custo de transmissão, né? Porque está muito perto da casa das pessoas, e as pessoas vão poder ter uma tarifa que vai ser mais barata e ecologicamente muito mais sustentável. Oi, esse é o nosso canal no YouTube, Papo Reto com Zaratini. Aqui vamos falar sobre a política, situação econômica e os principais temas discutidos e votados na Câmara e que interferem na sua vida. Para acompanhar é fácil. Basta digitar o nome do canal no YouTube, se inscrever e ativar o sininho de notificação. Não se esquece de dar o like nos vídeos para ajudar o canal a crescer e a informação chegar a mais gente. Pronto, agora você faz parte do nosso canal e pode acompanhar o nosso trabalho.